E aí, galera? Vamos começar nossa videoaula prometida da Primeira República no Brasil. Vamos lá. O primeiro vídeo que a gente vai tratar é justamente o tema política, o tema mais voltado para a questão política. E aí, nós vamos tratar um pouco da formação da política na Primeira República. Lembrando, política na Primeira República é dividida em dois momentos, em dois tempos diferentes. A República da Espada e a República Oligárquica. A República da Espada trata-se nada mais, nada menos do que os dois primeiros governos da República, da Primeira República, onde os dois presidentes são justamente dois militares. Não é só o fato de ser militar, mas é porque no início da República foi implantado um governo militar de forma ditatorial, porque naquele momento a questão da democracia só vem depois desses dois governos e com caráter autoritário, sim. E esse domínio desses dois militares, que no caso são o Marechal Deodoro da Fonseca e o Marechal Floriano Peixoto, ambos de Alagoas, caracterizou esse momento como República da Espada. É um momento muito conflituoso. Já o segundo momento, República Oligárquica, ela é mais caracterizada pelo domínio das oligarquias, principalmente pelo domínio dos cafeitores paulistas no governo federal, no governo nacional. Na República da Espada, destaca-se do governo Marechal Deodoro da Fonseca, ele como chefe do governo provisório, implantou uma forma de governo, que era a República Federativa, cujo Estado é laico. Esse Estado que se torna laico parece algo besta, algo simples, algo que o Estado é laico, para hoje a gente, de certo modo, vulgariza o termo, gerou algumas questões importantes, como as revoltas messiânicas. As revoltas messiânicas, principalmente Canuso Contestado, isso incomodou bastante para aquela população sertaneja, aquela população de uma religiosidade popular, a ponto de ser uma das questões da revolta desses povos contra a República. Porém, para a gente só lembrar, ele implantou uma República Federativa, cuja a maior autonomia dos Estados, embora durante o seu governo e o governo do Marechal Floriano Peixoto não foi essa marca, era um contexto muito mais positivista, muito mais autoritário, e o Estado laico. O governo Deodoro foi marcado pelo autoritarismo, ele combate suas oposições, ele persegue grupos políticos que se opõem a ele, e no seu governo, ele tem, ele até é bem contraditório, porque no seu governo, tanto tem a forte presença de positivistas, quanto tem a forte presença de cafeicultores no governo dele. Então, você vai ver lá no governo dele, Prudente Moraes, participando do seu governo, mas vai também ver o Benjamin Constant, que é um positivista histórico, já conhecido. Um dos grandes acontecimentos do governo dele será a Constituição de 1891, a primeira Constituição da República Brasileira. Ela tem algumas características básicas. Federalismo com a autonomia dos Estados, os Estados passaram a ter maior autonomia política, de criar legislação, de cobrar impostos. É uma Constituição que implanta o presidencialismo. Então, dentro desse contexto, embora seja federalista, há um presidencialismo. Separação dos três poderes, os poderes executivo, legislativo e judiciário. E uma das coisas que mais chama atenção nessa Constituição é a questão do voto. A questão do voto é crucial, porque nessa Constituição marca que a República, que significa coisa pública, deveria ser um governo para o povo, pelo povo. Na verdade, afastava o povo de sua lógica de poder. Isso pode ser identificado no texto que eu trabalhei na sala de aula, mas que eu vou colocar aqui junto ao link, que é o texto do José Murilo Carvalho sobre essa questão da República. Então, você tem, nessa questão do voto, uma divisão entre cidadão e civil e cidadãs políticos, que permanece como cidadão civil, aqueles que têm o direito da liberdade, o direito considerado enquanto indivíduo um cidadão, porém não tem o direito político, ele não tem o direito de voto nem de ser votado. Então, os direitos básicos estão aqui, porém, sem o direito político. Dentro desses cidadãos políticos, aqueles que têm direito a voto, o que é que marcava essa Primeira República? O voto deveria ser aberto, então não havia voto secreto. Em quem você votasse era sabido naquele momento quem você votava. As eleições eram diretas. O direito ao voto apenas aos homens não existia na lei dizendo que não podia as mulheres votar, porém, na prática, elas não votavam. A lei, na verdade, já era baseada no machismo, no patriarcalismo, a ponto de nem contar com as mulheres. Só os homens, alfabetizados, maiores de 21 anos, nacionais, os estrangeiros que não tivessem cidadania naturalizado não podiam votar. Então, você já vê que na marca da República é uma marca de ausência de povo na parte política, na parte de participação política do voto. Então, isso aí já é uma marca bem característica. Não confundamos a ausência de povo em suas manifestações políticas. Houve muitas revoltas, houve muita manifestação, como a gente já estudou. Elegerem diretamente, na Constituinte de 1891, o Marechal Deodoro da Fonseca como presidente e o vice-floriano Peixoto. E a gente já discutiu isso em sala de aula de por que o Exército à frente dessa implantação da República. Por que os civis republicanos históricos, desde 1870 lutando pela República, de repente se afastam e deixam esses dois líderes do Exército, esse Exército, tomar a frente dessa República. E aí, a ideia de manutenção da ordem social, manutenção da ordem econômica. Então, queriam mudar a forma de política, sair de uma monarquia para a República, mas não queriam mudar, fazer uma revolução na questão social. E aí, os militares, eles tinham esse papel fundamental de construir essa ordem, manter essa ordem para os republicanos. Certo? Aí nós temos uma charge em destaque, mostrando uma expectativa muito forte de mudança política com a Constituição de 1891. Isso vem muito mais dos republicanos. Isso vem muito mais daqueles republicanos, na verdade, dos republicanos ou jacobinos, ou republicanos que estavam descontentes com a forma como os militares estavam assumindo o poder. Temos aí a revista ilustrada, feita por Angelo Agostini, e uma charge assinada por ele, falando sobre a Constituição. Aonde nós vemos um senhor representando a ditadura, velho, como se estivesse com a roupa cheia de traças, mofada. E aí você está vendo aquelas plantas ali, como se fosse para tirar o cheiro de velho. E uma criança carregando a Constituição com uma esperança dessa nova república que se construía. Então, uma ideia de renovação. Durante o governo Marechal Deodoro da Fonseca, também ficou marcado por uma grande crise econômica. Essa crise econômica, cujo nome é ensilhamento, o destaque aí para a charge, porque ensilhamento, na verdade, era uma prática que se tinha nas corridas de cavalo, de apostar, de conhecer o cavalo e começar as apostas próximo da baia dos cavalos, para saber qual é o cavalo, se ele está mancando, se ele é bom, se não é. E aí mostra a ideia dessa crise ter muito sido gerada pela especulação, na Bolsa de Valores. E o que seria essa crise? O ministro Rui Barbosa, ministro da Fazenda, ele era um positivista e ele acreditava que deveria ser feita uma política de industrialização no Brasil. Até aí, tudo tranquilo. Política de industrialização significa modernidade, significa se inserir na revolução industrial, significa desenvolvimento econômico para aquela realidade do final do século XIX. O problema? Ele toma três ações que vão ter consequências bruscas e ruins para a economia no momento. Ele comete um protecionismo alfandegário, tentando proteger a produção nacional contra a produção estrangeira. Tem um problema, nós não temos produção nacional, o país não é industrializado no final do século XIX. Na verdade, projeto de industrialização no Brasil, enquanto governo, de fato, só vai ser implantado com Getúlio Vargas, depois de 1930. Então, um protecionismo alfandegário aí talvez não fosse, não funcionou do jeito que ele esperava. Grande emissão do papel moeda acima do laxo. Então, imprimiu-se mais dinheiro do que se tinha de riqueza no país. Isso já gerou uma outra crise. Facilidade no estabelecimento de sociedades anônimas aumenta a criação de empresas e da inflação. Criando muitas empresas, vão surgir empresas fraudulentas, empresas fantasmas, empresas que não tinham estrutura, gerando grande especulação na Bolsa de Valores e isso vai começar um quebra-quebra geral. Então, surgiam empresas que não tinham ainda estrutura, que não valiam aquilo que na Bolsa de Valores estava se especulando. Qual foi o resultado disso? Alto crescimento da inflação, uma febre especulativa devido às empresas, a Bolsa de Valores e falência das indústrias que começavam a surgir. Algumas delas nem começavam a surgir, mas ocorrendo essa falência. Devido a pressões políticas e a uma crise política gigantesca, o Marechal Deodoro da Fonseca ele vai renunciar e isso, o poder vai passar para o seu vice, Marechal Floriano Peixoto. Permanece os atritos entre o presidente e o parlamento desejados maior descentralização política. Então, o presidente e o parlamento entram em disputa. Para o parlamento era mais viável a descentralização política. A ideia do federalismo ser posta em prática. Para o presidente Marechal Floriano Peixoto, um positivista de caráter mais autoritário, ele não concordava com essa abordagem. Para ele, o executivo deveria ter o maior poder. Derrubou presidentes estaduais deodoristas. Então, todos aqueles que apoiavam Deodoro, ele derruba e coloca presidentes estaduais dele. O seu governo foi marcado pelo autoritarismo, pelas reações agressivas e repressoras contra as revoltas. Ele acaba com as duas revoltas, revolta armada e revolta federalista, com uma violência extrema, com muita força, mostrando o poder bélico do Estado, financiado pelos cafeitores paulistas. Isso é curioso. Políticas públicas, ele é contratório porque, em alguns momentos, ele demonstra políticas públicas contra a população pobre. Em outros momentos, ele coloca, tem políticas públicas populares. Exemplo, derrubada de cortiços. As derrubadas de cortiços no Rio de Janeiro não vem só da reforma Pereira Passos. Ela já ocorria em outros governos desde o final do século XIX. Ele derruba o cortiço, por exemplo, durante o governo dele, foi derrubado o cabeça de pouco. O maior cortiço do Rio de Janeiro, na prefeitura do Barata Ribeiro, que era o prefeito do Rio de Janeiro, e isso gera também uma certa, uma ação contra a população pobre. Por outro lado, ele tem uma aproximação com os jacobinhos, que vinham nele uma possibilidade de fazer uma política mais popular, e políticas públicas populares, como o controle de aluguéis. Revoltas e manifestações durante o seu governo. Durante o governo dele, teve a revolta federalista, que ocorreu no Sul, que era uma guerra civil no Sul, iniciada pela revolta do grupo federalista contra a oligarquia liderada por Júlio de Castilhos, que era apoiada pelo governo federal. Então, uma briga oligárquica no Sul, que mostravam a disputa de poder dentro do cenário nacional. Essa revolta federalista, ela durou até 1895, e foi duramente reprimida pelo governo federal. A revolta armada, essa já é uma disputa entre marinha e exército. A marinha, primeiro que era extremamente monarquista, não que o exército não fosse, mas a marinha, ela manteve o apoio à monarquia, e ela, além de manter o apoio à monarquia, ela via no governo do exército, uma espécie de afronto ao poder da marinha. A revolta da parte da marinha contra as presidências dos marechais Deodoro da Fonseca e o marechal Floriano Peixoto, então está direcionado a essas presidências, iniciada pela tentativa de Deodoro em fechar o Congresso de 1891. Então, a tentativa dele de fechar o Congresso de 1891, que levou à renúncia dele, por exemplo, foi também motivo da revolta armada. E ela se manteve durante o governo Floriano, porque ele demorou muito a convocar as eleições. Porém, ela foi reprimida duramente e durante a sua repressão é da onde surge a ideia dos cafeicultores. Por quê? Os cafeicultores se aproximaram do governo federal, eles meio que bancaram a repressão dessas revoltas, foi através do dinheiro da cafeicultura que se estruturou, o exército para reprimir essas revoltas. Consequentemente, eles saem com uma espécie de popularidade como salvadores nacionais dessas duas revoltas. Então, na eleição de 1894, o Prudente Moraes é eleito com 84% dos votos. Aqui, eu trouxe uma charge mostrando o Manifesto dos Generais, onde o Floriano Peixoto vai dar aposentadoria para todos os generais que se opunham ao seu governo, que criticaram o seu governo e se opunham a ele, e vai promover todos aqueles, os militares, vai promover para os mesmos cargos militares que eram a favor dele. Então, mostrando como ele retalhava os grupos de oposição. Obrigado, pessoal. Encerramos aqui o vídeo sobre a República da Espada. Então, assistam um vídeo da República Oligárquica e ela tem um link aí na descrição do vídeo.